E aí chegamos ao dilema dessa semana e eu quero muito saber a opinião de vocês. A polêmica das redes sociais, o fato de opositores ao presidente Jair Bolsonaro estarem divididos com relação à manifestação contra Jair Bolsonaro a favor do impeachment do presidente, marcada para dia 12 de setembro, domingo. Essa manifestação foi marcada pelo MBL, Movimento Brasil Livre, e pelo Movimento Vem Pra Rua. Ocorre que, depois da manifestação de 7 de setembro, que lotou a Avenida Paulista, lotou. Foi um fracasso? Não foi um fracasso. Mas, de novo, vamos lembrá-los que eles são minoria. A foto pode estar linda, só que 70% são contra o presidente hoje. Mas, ainda assim, está aquele clima de nós temos que encher a Paulista. E aí começou uma conversa, então, do MBL e do Vem Pra Rua, chamando o pessoal da esquerda, dos partidos de esquerda, para unirem esforços e juntos lotarem a Avenida Paulista. Eu vou ler aqui o manifesto que o pessoal aí do MBL divulgou nas redes sociais. Está falando, enfim, que é pelos pontos fundamentais relativos aos atos deste domingo, tal, 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 enumera ali uma série de coisas, fala, deixa clara que o motivo dessa manifestação é um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, e diz ali, esse é o espírito do dia 12 do 9. E é essa também a razão pela qual a manifestação terá como cor oficial o branco, simbolizando a democracia e a paz. Convocamos todos os partidos, lideranças, civis e agremiações, desde que respeitem a necessidade de deixarem suas pautas particulares e suas preferências eleitorais fora do ato, para nos unirmos pelo impeachment de um presidente golpista e autoritário que ameaça os próprios fundamentos da democracia nacional. Essa, então, é a convocação, a nota, né? A nota do MBL. A questão é que o MBL e o Vem Pra Rua foram grandes responsáveis não só pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, pelos pedidos de prisão do ex-presidente Lula, pela exaltação do então juiz Sérgio Moro, como também pela eleição de Jair Bolsonaro. Vários representantes que subiam nos palanques, nos caminhões de som do MBL e do Vem Pra Rua foram eleitos na esteira de Bolsonaro. Então, a situação é muito complicada. Inclusive, tem gente que lembra, e eu acho válida a comparação, de Churchill, Stalin, que se uniram contra o nazismo, se uniram contra o fascismo. A gente está falando de Reino Unido, Inglaterra e Rússia. Então, União Soviética, que eram, imagina, não eram comunistas, completamente antagônicos, mas naquele momento entenderam que era necessário unir esforços. E se não fosse isso, o que teria sido de nós? Quem já disse que estará lá no dia 12 de dezembro? Ciro Gomes. Tá aí o Ciro. Irei à manifestação do dia 12 na Avenida Paulista e sempre tentarei ir a outras manifestações que forem convocadas contra Bolsonaro. Seja qual for o sacrifício e risco que isso represente, há algo maior que tudo, o futuro do Brasil e da nossa democracia. Quem também já disse que vai? João Amoedo. Mas que já era da turma do MBL, do Vem Pra Rua, quer dizer, o João Amoedo vai mesmo, já iria. Mandetta, provável candidato à presidência da República, ex-ministro da Saúde, todo mundo conhece, do DEM, já falou que vai também. Tabata Amaral, sem partido, já falou que vai também. Alessandro Vieira, do Cidadania, senador, já falou que vai também. Simone Tebet, do MDB, outra provável candidata. Alessandro Molon, do PSB, também já anunciou que vai participar. Participar. Olha aí o que que disse o tweet do Flávio Dino sobre essa manifestação. É ótimo que pessoas que não são de esquerda se manifestem contra Bolsonaro. Não é hora de tribunal sobre o passado, e sim de união contra uma ditadura. Se tivermos êxito, aí teremos a eleição de 2022 para debater o passado e o futuro. Se não, o debate será no cárcere ou no exílio. Sugerindo aí o governador Flávio Dino, que pode haver um golpe, pode não haver eleição nenhuma, que, aliás, é o que vive ameaçando o presidente Jair Bolsonaro. A discussão também é muito seguinte. Eles vão deixar a gente subir no palanque deles e falar o que a gente quiser? A gente vai ter direito a ter o nosso carro de som para falar o que a gente quiser? Eu vou ter direito de ir de vermelho se eu quiser? Eu vou ter direito de levar minha bandeira se eu quiser? Isso eu estou aqui conjecturando, porque é o que as pessoas estão falando. Outras pessoas alegando que não há tempo para a esquerda, porque o MBL já está com isso marcado há meses. Já está tudo organizado. Agora, e o pessoal da esquerda? Vai chegar lá e vai ficar ouvindo o MBL falar? Não vai. Aí já é demais. E será que há tempo para organizar, para chamar as pessoas para participarem? Para levar carro de som, para fazer tudo o que precisa ser feito e planejado? É um questionamento. Esquerda e direita devem se unir, neste momento, em uma manifestação contra Jair Bolsonaro e pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, uma manifestação a favor da defesa da democracia, que tem sido constantemente ameaçada pelo presidente Jair Bolsonaro? O que vocês acham, hein? Deixe a sua opinião e compartilhe esse vídeo. Chama mais gente para essa discussão. Vamos ver se a gente avalia aí os argumentos e se forma opinião, se deve ou não participar das manifestações pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro no próximo dia 12 de setembro, domingo, na Avenida Paulista. Transcrição e Legendas Pedro Negri